Mãe, por que você fica tentando parecer boazinha e contar essas histórias que eu não lembro? Sabe do que eu lembro? De achar você jogada no chão da cozinha, depois de encher a cara. Eu tinha só quatro anos, mãe. Quatro anos. Mas eu sabia que se eu ligasse para a minha agência, eles me mandaram para o conselho tutelar porque eu não tinha mais ninguém além de você. Sabia que era só nós duas, não foi o suficiente para você parar de beber. Sabe qual foi a primeira coisa que você me disse? No outro dia, depois que o seu pai passou. Claro que não sabe, né? Você não lembra. Filha, tem cerveja na geladeira? Agora você acha realmente que eu posso confiar em você? Você não quer mudar, mãe. Mas ser assim sempre vai ser. Mas o amor vai para mim. Para nós duas. Deixa aqui, queda no meu canto. É melhor. Assim não tem briga. É melhor.